Olá, amigos! Aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos, nunca sugestão de compra ou venda de ativos. Meu objetivo é educacional, né? E hoje é um estudo aí mais aí histórico, né? Aqui, porque ele está relacionado aí hoje a efeméride da tomada de posse, né? Da presidência dos Estados Unidos da América por Joe Biden. Ele com a Kamala Harris hoje tomaram posse, né? Foi uma cerimônia aí muito interessante, a qual não participou o Trump. Donald Trump preferiu uma saída aí estranha, né? Não quis participar em 100 anos de história aí, nos últimos 100 anos, aí não aconteceu isso na história dos Estados Unidos. Mas vamos voltar aqui para análise técnica, né? A gente vê aqui índice Dow Jones, topo histórico para os americanos all-time high, né? Eles gostam de falar all-time high. Olha só, subiu 0,83%, fechando aos 31.188 pontos. Para quem não sabe, né? O índice Dow Jones é o índice mais antigo da bolsa americana. Ele foi criado por Charles Dow e Edward Davis, né? Esquecem o nome do Edward Davis. O Charles Dow ficou famoso porque ele era do Wall Street Journal e ele colocou aí o índice Dow Jones, né? Então, olha só, mais de 100 anos de índice, 100 anos de história, topo histórico. Agora a gente vai ver outro índice muito famoso, o SP500, né? As 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Olha só, tinha feito um estudo temporal aqui, ó, apaguei, né? Olha lá, rompeu aqui uma resistência, ó, tinha um topo anterior, ó, estraçalhou 1,39% de alta, também formando aqui topo histórico, né? Olha só, né? Topo histórico. A gente fez um estudo aqui antes, né? Olha aqui o eixo do W, pra onde que ele foi parar, né? Voltando aqui, esse W, olha, é um estudo aqui de livro, né? Eu tinha esquecido, olha o W, olha o alvo, ele pegou e foi lá certinho, agora que rompeu. Até eu fico besta com o que eu faço. Que brincadeira, não é o que eu faço. É análise técnica, né? Esse W aí é sensacional. Então, all time high também pro SP500, né? E topo histórico. Agora a gente pega, vai pra Nasdaq, o índice aí das empresas de tecnologia, tecnologia, estão aí as empresas também, as eletrônicas, né? A Apple, tá? A Tesla que migrou pra aí. Nossa, e as vacinas agora, né? Olha só a Nasdaq, olha lá. Subiu quase 1%, 0,99%, formando um Pinóquio Bar, né? Acima do nariz do Pinóquio Bar, compra pra baixo da metade da sombra inferior, é venda, né? Então, é muito interessante, né? Que a gente vê o mercado, né? Que já tava precificado, hoje chancela a tomada de posse de Joe Biden com os índices aí demonstrando novos topos históricos. É fato. E tá aí consumado. Agora eu vou até voltar aqui pro SP500, que eu tinha esquecido desse meu estudo, olha lá. SP500, olha lá. Que coisa linda, né? Foi muito bacana, né? É isso aí, pessoal. Vamos fechando aqui a nossa análise, desejando aí a Joe Biden e ao mundo, né? tempos melhores, né? Vamos ver se a gente consegue reproduzir aí tempos melhores. Abraços e até a próxima análise.